Aqui uns pequenos versos que eu fiz para o nosso querido amigo Dejinha de Monteiro quando ele partiu e aí a gente começa analisando e muito sentimento era gente boa demais e aí analisando as situações eu fiz esses versinhos né eu disse lá nos palcos em outra dimensão onde a vista humana não a vista resolveram chamar mais um artista para estar junto lá na constelação mas tempero no chote no baião de Sivuca, Gonzaga e companhia verso e prosa, sanfona e poesia foi sobrando atendendo esse chamado para o palco esse artista convidado foi levando um balaio de alegria sua veia poética era irrigada com os glóbulos poéticos do divino coração e bondade de menino onde fez o amor sua morada lamentou sua casa abandonada no seu canto de bom compositor não guardava um pingo de rancor radiava sua felicidade quem cantou o amor e a saudade nos deixou com saudade do amor